Droga mano, eu achei que eu tinha visto uma ilha, mas não era, era só esse troço aqui de novo Aproveitando que eu tô aqui, aproveitando que eu tô aqui, eu vou dar uma pequena treinada e pensar mais um pouco Agora que eu estava parando pra analisar, eu lembro que eu tinha me transformado, se fundido nesse caso, junto com o Loki E ele tinha uma habilidade oculta Agora que eu vou ficar vagando novamente pra cá, aproveitar e vou treinar o máximo possível Eu vou esperar mais um pouco, porque eu estou com o meu Ki do mal Então eu vou me concentrar, vou me acalmar, limpar minha mente e ficar com o Ki bom de novo Aí eu procuro o meu Ki, eu tento achar o meu próprio Ki, me teletransporto, que provavelmente eu vou pro planeta do Kaioshin Eu acho que não tem segredo nisso, eu acho que não vai ter segredo algum nisso Eu só preciso me concentrar mais um pouco Mas deixa eu comer essa última carne aqui, jogar esses ossos e vou continuar andando pra cá Eu tô sentindo alguma energia pra esse lado Pera, deixa eu ficar no 100% Calma, eu estou sentindo um Ki Cara, é muito parecido com o meu esse Ki Pera, eu só preciso ir mais próximo Mais... Cada vez eu estou sentindo mais forte esse Ki Mais... Eu acho que agora era perfeito, imagina, vai... Ai, ai, eu sabia que tem um outro de mim aqui Esse Ki eu conheço de longe Você vem bem pro lugar onde eu mais gostava de vir também Pra ficar longe daquele velho rabugento Ei, 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 quem é você? Como é que você veio parar no templo sagrado? Bom, eu sou nada mais, nada menos que você Como assim? Isso mesmo, eu sou você de outro universo Não tô entendendo nada, como é que você conseguiu vir pra esse outro... Você usou o anel do tempo? Como o Kaioshin de lá permitiu isso? Hum, 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 não, não Eu não usei o anel do tempo É uma longa história que aconteceu Ah, mas você vai ter que me explicar o que aconteceu É bem simples o que aconteceu Eu estava em uma batalha contra os Saiyajins Ah, como assim? Você é um Kaioshin Você é uma preguiça de Kaioshins Você não pode batalhar com os humanos Ou Saiyajin ou qualquer outra raça Você deve proteger Me poupe, me poupe Eu? Proteger? Pelo jeito você desse universo é muito burro mesmo É insolente demais Mas assim Eu estava na batalha E eles tentaram me selar Usando o Mafuba Algum demônio assim Mas não tem como prender um deus Logo Abriu esse portal Pra essa dimensão É Basicamente isso Ah, entendi Mas agora Qual que são as suas intenções? E por que você veio aqui? Eu não estou entendendo mais nada Olha Eu tenho uma proposta pra você Eu quero virar o deus Kaioshin novamente Ah, mas calma Como assim virar o deus Kaioshin? Primeiro você tem que passar pelo teste E esperar Muitos anos Não, não, não Eu não vou esperar nada Igual o que eu fiz Com o outro Kaioshin do universo Eu vou simplesmente Matar o Kaioshin E pegar o lugar dele Simples, né? Ah, como assim você vai matar o Kaioshin? Não, isso não faz sentido Você não pode fazer isso Por que você quer fazer isso? Eu não sei O por que você não é igual a mim Lá do outro universo Você ia entender Mas é simples Eu quero destruir toda a humanidade E deixar somente eu Como governante De todo o universo É simples Ah, cara Você é muito louco Mas... Tá, qual que é a sua proposta? Eu posso fazer você mudar de ideia, cara Aqui, ó O planeta pacífico Não tem guerra, olha Não tem nada Vem aqui na água pra você ver Não tem nada Daqui dá pra você ver muitas coisas Você fica aqui Perdendo seu tempo Nessa água tola Pra ficar vendo os humanos Ou outro tipo de raça Você me dá nojo Não é possível que você Seja eu Do Desse universo Não é possível Você me noja Ai, cara Tá, mas Me diz logo a sua proposta Olha É simples Já que você é eu Logo eu sei o seu potencial Você pode ser muito forte Que tal Você me ajudar Nós se fundir Você pega o anel do tempo E me dá E você pega o brinco do Kaioshin E me dá também Sim, nós matamos o Kaioshin daqui E viramos o Kaioshin atual O que você acha Você só pode estar louco Tá maluco Que eu vou te entregar o anel do tempo E muito menos Eu vou matar o Kaioshin daqui Não, não Para Você Não Isso não pode Nós podem conversar Com o senhor Kaioshin Conversar com o Gozo E ver o que ele vai dizer Ele pode ajudar vocês Voltar pro universo atual Ah Me poupe Me poupe Me poupe Então A sua escolha é essa Realmente É isso que você quer fazer Você não quer Se aliar a mim É isso É Não pode se aliar assim Eu não vou matar o meu mestre Você realmente é insolente Eu não tenho escolha O que eu posso fazer Eu estou te dando a proposta De se tornar Um governante do universo Nós dois pode aliar a força E ficar muito forte E você realmente quer ficar do lado Dos humanos Dos Saiyajins Desse planeta Universo Lixo É isso É É isso Eu vou ser um deus Kaioshin Logo O meu dever é cuidar da terra E não destruir É Eu não Não tenho escolha Então Realmente Eu não tenho escolha Então Adeus Eu Desse universo O que você vai fazer? Finalmente Eu dei O primeiro passo Infelizmente Não foi bem Como eu queria Eu queria ter me fundido A mim mesmo Pra ver o que Que podia ser feito Qual que seria O meu poder Mas infelizmente Ele quer Salvar O planeta terra É uma pena Ele não ser igual a mim Acho que ele não conhece A verdade Mas eu não tenho tempo Pra ficar Mostrando a verdade Agora que eu joguei ele Nessa Nessa cachoeira Atrás de mim Ele deve estar caindo No infinito E vai ser deletado Espero que caia Em um grande buraco negro Porque é pra onde Essas águas levam Agora eu só preciso voltar Lá Pro templo E fingir Que eu sou eu Na verdade Não tem como eu fingir Que eu sou eu Resumindo Eu só tenho que continuar Fazendo esse papel De bonzinho Continuar do bonzinho Pro meu ki Não alterar Continuar neutro Que agora ele tá Do bem Agora eu só tenho que esperar isso Tenho que ficar um pouco Mais calmo aqui Porque como eu acabei De matar a mim mesmo Meu ki tá começando A se alterar novamente Eu só tenho que ficar calmo Esperar Limpar minha mente novamente E Voltar Lá no templo E fingir Que nada aconteceu Que eu sou o bonzinho Daqui E quando eu tiver Muita confiança No Kaioshin daqui Eu não sei como Que tava a confiança dele De mim aqui Mas quando eu pegar A confiança dele Eu vou matá-lo E com isso Vou poder pegar O brinco do Kaioshin Me tornar um deus novamente E vou ter O anel do tempo Em minhas mãos Vai ser um processo Demorado Vai ser um processo Complicado Eu confesso Vai ser muito difícil Mas Não custa nada A gente tentar né Já dei muito passo E a força De todos os amassos Que estão do meu lado Estão me ajudando muito Agora vamos Lá no Kaioshin Aproveitando que eu tô sentindo O que dele é aqui Eu posso me teletransportar Então vamos lá Finalmente cheguei Ele deve estar ladrindo Tomando o seu chazinho Agora eu só preciso agir Naturalmente Fazer o chá Pra aquele velho Maldito Ou não sei Quem que vai ser O deus Kaioshin Desse lugar Fazer tudo bonitinho E pronto Pegar a confiança Máxima dele E Me tornar um deus Kaioshin novamente Aproveitando que agora Eu tô no papel De Kaioshin novamente Eu posso vagar Pelos universos Naturalmente É só conversar com ele aqui Pra ele me permitir Pra terra Eu posso inventar Eu quero ir lá Pro povo da terra Ver como que tá lá Ver se não tá perigo Ele vai ficar muito feliz Se eu fazer isso Eu tenho certeza E com isso Eu vou conseguir A confiança máxima dele É Esse vai ser o plano Eu posso vagar agora Pra onde eu quiser Pegar a confiança Desse velho Depois matar Esse velho E Me tornar um deus Novamente É Parece Que Está dando tudo certo Pra mim Não é mesmo? Ha 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 Deixa o like Deixa o like E seja um cara legal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E seja um cara radical Mas deixa o like Deixa o like E seja um cara legal Deixa o like Deixa o like Deixa o like E seja um cara legal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E seja um cara radical Mas deixa o like Deixa o like E seja um cara legal Deixa o like Deixa o like E seja um cara legal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto